Ficar tudo pronto para a partida do quinto páreo, prêmio Norway Boy, mal pisado, Cam Zip, vamos ao pulo, talvez agora, atenção, Oi, dada a partida para o quinto páreo do programa, Cam Zip vai procurando a carreira, aí livrando um corpo inteiro de vantagem, em linha 1, Coração de Leão em segundo e Sam Paul Devance em terceiro, lá por fora, Hannes tomou a segunda colocação, Coração de Leão em terceiro, em quarto, ganhando o terreno mais desgado, vai atuando o corapetidor, Hippie Jeans, quinto Sam Paul Devance, em sexto, Queen of Bali, sétimo, Passing Cloud, no último posto, partido alto de cara torta, vão descer a grande curva, o Pantera, Cam Zip, um corpo inteiro de vantagem, lá por fora, Hannes, em segundo, Coração de Leão em terceiro, em quarto, lá por fora, Hippie Jeans, e o Cam Zip acelerou um pouquinho na vanguarda, livrou 2 e 3 de vantagem, Hannes, em segundo, lá por fora, ganhando o terreno, Hippie Jeans, o companheiro do Cam Zip passou para terceiro, Coração de Leão em quarto, Queen of Bali e Sam Paul Devance brigam pela quinta, penúltimo, Passing Cloud, último, Fazenda Manhãs, vem o competidor, partido alto, contorna uma curva de chegada, Ivan entrando pela reta final, o Cam Zip entrou com 2, 3 e 4, pegada de canto, o Hippie Jeans vai descortando a diferença, a 400 do vencedor, o piloto do Cam Zip ainda não fez correr, ele mantém 2 e 3, pegada de canto, Hippie Jeans começa a se aproximar, Cam Zip é o ponteiro, Hippie Jeans aperta o cerco por fora, vem tentar a primeira colocação, Cam Zip, Hippie Jeans, Cam Zip tem cabeça e pescoço, Hippie Jeans avança por fora, vem tentar a primeira colocação, Cam Zip, Hippie Jeans, cabeça, cabeça, Cam Zip, Hippie Jeans, Hippie Jeans livrou a cabeça, cruzou a faixa final, Hippie Jeans, Cam Zip, coração de leão até os demais, vamos aguardar o placar. Tá aí,